Essa é a situação das ruas de Paramalti, depois das obras de saneamento, né? Resta saber se a empresa que está fazendo a obra vai deixar o calçamento do jeito que estava. O saneamento é uma obra que chegou para melhorar a qualidade de vida dos paramaltienses, né? E todo o transtorno aí da obra. Você está vendo aquela rua Mãe do Sampaio, né? No sentido aí Rio, Açude. Todo o centro de Paramalti está sendo saneado. Resta saber se o Santa Cecília também vai receber esse benefício para evitar que a comunidade continue despejando água servida no Açude Pocinato. É um transtorno aí que vai melhorar a qualidade de vida e saúde dos paramaltienses. É um transtorno aí que vai melhorar a qualidade de vida dos paramaltienses. E aí Obrigado.